Quer ficar milionário no Forza Horizon 4? É na MMOGO, links na descrição. Use o cupom Icon pra 5%. Tamo junto, bora pro vídeo! E aí, fala galera, um Iconsoft aqui na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, vocês sabem que eu e os carros aqui abandonados tem um xodó a parte, né? E hoje, mano, eu vou bolar um desafio pra vocês. Qual que é o desafio? Eu vou pegar aqui um carro abandonado, vou dar uma tunada nele e vamos dar sequência ao modo carreira do jeito que ele tá. Vou fazer três corridinhas aqui, vamos ver se eu vou me sair bem. Se eu não me sair, vocês me desculpem. Vou tentar tunar o máximo dos máximos. Esses carros aqui, todos que eu tenho, já são maioria tunados. Então, eu vou pegar carros assim que, por exemplo, eu ainda não descobri. E esse Sport 4 aqui, ó, eu vi os meninos jogando ontem com ele, eu achei bem interessante e eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Então, vambora. Ele falou que tem 80% de chance de ninguém ter morrido nesse carro. Então, vamos lá, né? Manos, cadê o bichão? Já me perdi dele aqui. Vamos entrar nele e dar uma futucada. Vamos ver o que é que dá pra gente fazer e vamos meter umas corridas com ele. O Sport 4 é um carro bom, galera. Principalmente o de ralinho, tá ligado? Eu acho que ele fica bacana, fica da hora. Então, a gente vai dar uma capiada nele aqui. Não, eu não vou pegar pro moramento automático, não. Vamos mexer eu aqui mesmo. Eu acho que eu vou deixar ele classear, velho. Eu acho que classear ele fica bom, hein? Ó, vamos aqui então. Vamos já futucar aqui, ó. Vamos ver o que é que tem de saia. Nossa, mano, ele se muda por completo, olha. Eu vou colocar essa aqui. Esse aqui ficou da hora. O peitão de aço pra lá de fora. Ó, tem uns aerofólios muito místicos. Vou deixar esse aerofólico aqui mesmo. Aerofólico, tá ligado? Ó, já vamos dar uma capiada no bichão, né? Colocou uma saia. Ah, não. Vou colocar isso aí não. Que boa. Vamos ver. O Capu só coloca uma presilha, velho. Pra que eu quero uma presilha no Capu, Berg? Vai tá valendo. Mano, as roditas, não sei que tipo de roda que eu vou colocar nele. Eu podia colocar a corrida, mas eu vou colocar a de rali. Eu não sei o que que eu vou correr com ele, tá ligado? Vamos dar uma largada nos pneuzão. O pneu dele merece de ser alargado. Pra ter mais dirigibilidade. Vou trocar as rodinhas. O que que vocês acham? Colocar uma rodinha. Eu acho que essa daqui fica da hora. Mas é carro de rali, mano. Aí, ó. Essas rodinhas aqui. É roda de carro de rali, ó. Vou deixar essa aqui. Beleza. Já mexi também o que eu tinha que mexer aqui. Vamos mexer nessas paradas de embreagem aqui. Esses outros aqui eu vou dar um corte pra vocês. Pera aí. Galera, fiz todas as mudanças necessárias. Deixei ele A800. Vou compartilhar essa tunagem com vocês. Depois vocês verem o que que vocês acham. Eu achei que ela ficou bacana. Vou dar uns testes com ela aqui. Vamos mexer aqui na parte... Vamos mexer aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver aqui. 302, 280. Eu acho que mais de 280 ele não chega, hein. Mas é um A, né, galera? É um A. 280 eu acho que tá bom. Beleza. Vamos mexer aqui. O que mais? Peguei uma pintura de rali nele aqui agora, galera. E vambora fazer umas corridas aqui, beleza? Eu tenho muita roleta pra girar. E eu falei pra mim mesmo que eu ia rodar junto com vocês. Vou fazer uma das corridas aqui. Vou dar uma rodada nas roletas. Depois eu faço outra corrida. Show de bola? Vambora. Bichão tá aí. Classe A. Eu acho que tá legal, hein. Ele tá com pneu de rali com coisa de corrida, tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai fazer. Tá com pneu de rali. E... Suspensão de corrida. Aqui, ó. Vamos tentar primeiro num ralisão. Depois a gente tenta numa pista mesmo de corrida pra ver. Beleza? Bora, galera. Vamos ver como é que ele vai se sair, hein. Eita, nós. Tem escortinho. Tem 037 Stradale ali. Eita, sei não, hein. Vambora, vambora. É, o meu de arrancada ficou meio xoxo. Que eu não coloquei turbo nele, tá ligado? Mas ele tá full de dirigibilidade, ó. Oi. Vambora. Vamos fazer o teste, Berg. Será que ele vai aguentar, mano? Tentei fazer uma melhor... Melhor possível, galera. É, ele tá chegando uma velocidade aqui que parece que os Drevatal não chegam, ó. Morreu. Vou ter que jogar uma quarta. Nossa, tá mortinho. É, de curva ele tá bom, hein. Será que eu vou pegar, mano? Nossa. Tô concentrado, galera. Você é besta. Ele... Olha, o cara deu em 1.000x ali, Berg. Tomei 1x. Mas fui quente também nas curvas. Eu acho que eu fui ousado demais em colocar a suspensão de corrida no rally. Nossa, mano. O carro do cara tá chinelando mais do que o meu. Eu acho que eu posso trocar algumas coisas aqui, mano. E colocar um turbo nesse carro, ó. Que ele tá morrendo, ó. No final da subida, ó. É, mano. Eu posso melhorar ele, viu. Classe A. Eu só acho que ele tá bem mais na mão. O negócio é pegar os caras. Eu tenho que usar o encosto, velho. Pra levar. Vambora. Última volta, galera. Última volta. Nossa. Eu acho que eu não consigo pegar aqui os três ali, não. Os três tá chinelando, filho. Nossa. E a galera tá toda atrás de mim. Eu tô atrasando o pelotão, pra você ter ideia, velho. Não tô conseguindo. Nossa. Que curva foi essa, hein. Que ideia louco. Nossa senhora, Berg. Será que eu consigo pegar mais um? É, galera. Não consigo pegar mais um, não. O carro tá bom, mas não tá bom. Entendeu? Tipo assim, eu coloquei muita coisa nele, mas não coloquei nada de mais arrancada. Eu fiz um em 19, ó. Dos drive-atars, eu fui o que fiz a volta mais rápida. Mas mesmo assim, ainda não deu pra buscar fácil. Não tá dando pra buscar fácil. Vamos ver o que a gente faz aí. Vamos estourar umas roletas primeiro. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Ó, uma roletinha pra nós, galera. Ai, 10 mil. Tá bom. Fazer o quê? Não posso fazer nada, não. Só agradecer esses 10 mil aí, beleza? Véi, eu curti o carrinho, mas o carro não tá ainda aquela Coca-Cola toda, tá ligado? Vamos aqui então fazer uns feeders e spinners aqui, uns spinners, feed spinner daquele que roda assim, tá ligado? Temos 12 roletas, véi. 12 roletas de giro. Vamos ver se a gente ganha pelo menos um carro aí, tá bom? Tá, mano? Eu ganho uma boa na vez, véi. Amém. Ô, vida amargurada, no amor que sinto nesse momento aí, meu coração. Véi, bem precisava mandar alguma coisa aqui, olha. 160 mil, boa. 160 mil já é uma grana, hein? Vai, alguma coisa de bom, alguma coisa de bom, alguma coisa de bom carro, pelo menos. 30 mil. Esse prefere me dar 30 mil do que me dar uma Ferrari, Califórnia, sabe? Alguma coisa mais empolgante. Ó, berlineta. Eu já tenho essa berlineta, eu acho. Passa as 350Z, mas não passa o carro que eu quero, velho. Vocês têm noção? É muita sacanagem. Mil. Beleza. Carro que eu não uso, eles mandam pra mim. Eu trabalho. Oi, gatinho. Ai. 5 mil, beleza. Vamos junto. Essas roletas aqui são uma decepção na minha vida, você não tá entendendo. Você quer me deixar triste, eu vou rodar roleta. Nem jovens de recriação aqui é tão triste igual isso aqui, tá ligado? Você viu isso? Era pra vir o Camaro e ver 70 mil. Entendíssimo. É agora, berlineta. Deu um escorte. Meu escorte de 1800, beleza. E a última roleta? Se liga na bota que eu ganhei, nego. Ganhei uma loja de tubarão. Tem um tubarãozinho assim, ó. Ah, te ferrado. Última roleta. Última roleta. É agora. É agora. É agora. É por isso que eu não gosto de roleta. Entendeu? Por isso que eu não gosto de roleta. Não, eu vou chorar aqui, mano. Daqui a pouco. Mano. A gente vai ficando nessa. Forte abraço pra vocês. Eu vou dar mais uma mexida nesse esporte 4 aqui. Faço mais um vídeo com vocês, com a galera, beleza? Vou ficando nessa. Fiquem com Deus. Até a próxima e falow!